A gente fez a nossa maior pontuação dentro do Brasil, numa competição internacional, numa Olimpíada. A gente bateu o nosso recorde que foi de uma competição brasileira. Isso não tem como medir isso. A mídia brasileira gosta muito de falar, ah, tinham oito, eles ficaram em oitavo, eles ficaram em último. Eu não tô vendo assim, eu não tô vendo assim, eu tô vendo de uma maneira muito mais leve, muito mais proveitosa. A gente é a melhor, a oitava melhor dupla de sincronizado do mundo.